Vale a pena ver de novo. Oferecimento Crefisa. Há 50 anos oferecendo crédito para negativado. Não fazemos consignado. Venha! Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Petrobras Grid. Gasolina se escolhe assim. Futebol 2014. Oferecimento Vivo. Internet rápida. Onde você estiver, pega bem. Itaú Empresas. Para pequenos, médios e grandes feitos. Nova Skol Beat Senses. Totalmente inexplicável. Johnson & Johnson. Sandal mais leve e fácil de passar. E novo Fox. Com sistema de som com navegação.